E aí galera, mais um vídeo de ajuda aí Os caras me pediram uns vídeos aí de eu desmontar Essa gigante aqui, essa é grande Essa famosa coreana da Samsung Cabe eu aqui dentro Cabe eu aqui dentro Fazer mancal dessa máquina aqui Tá com o eixo do cesto estourado Vamos mostrar na prática Como desmanchar ela todinha Como eu já falei de lava e seco Tem que desmanchar tudo Trocar regulamento e retentor Que eu já falei nos outros vídeos lá Tem que desmanchar tudo Mas vocês vão ver na prática Se eu converso merda, não tô brincando não Pela verdade Aí tem uma turma que pediu do começo ao fim Então eu vou começar do começo ao fim Logo com uma gigante daqui Essa pesa, não Por isso que eu falei que ela tô querendo parar Porque eu não tô aguentando mais pegar essas bichas não Muito pesada As pequenininhas, as outras aí é tudo Vai pro tivô Essa daqui Mas não vai pelo tamanho dela não Que não quer dizer nada Aqui quanto mais grande quanto mais fácil é de mexer Então você assusta quando vê ela Olha o tramboyão Inclusive essa que é a original Aqui tá tudo em inglês Aqui ó Não tem nada português Aqui tudo em inglês Pra quem não sabe tem que traduzir as programações todinhas lá no tradutor lá Faz um esqueminha pra saber o que tá Onde é quem Quem é quem aqui Entendeu como é Traduz lá no tradutor Você tem o esquema dela aqui É toda em inglês É original Essa vem de lá Então tá É quase a mesma coisa das outras Tem só uns detalhezinhos Quando tiver algum detalhe aí eu dou um toque Se eu me lembrar né Vamos começar Aí começa tirando a tampa Tira essa frontal todinha Não é coisa como se fosse a LG Não é coisa como se fosse a LG LG é desmonteiro pra vocês verem A gente tem que pegar né Primeira coisa Aí cheguei Cheguei na casa do cliente Começando né Gravando Igual o Valor Eu não sou bom de vídeo não Meus vídeos aí saem tudo feio Meu negócio não é vídeo não Meu negócio é aqui Acho que alguém dá pra entender O cara fez um vídeo feio danado Meu negócio dele não é vídeo não Meu negócio é macro Negócio de vídeo aí Eu ponho a câmera pra gravar aí Ela grava Pega do jeito que quiser pegar Tô dando minha ajuda Canal de ajuda Tá Então vamos lá gigante Mais um detalhe Isso aqui que a gente tá acabando na água daqui de São Paulo É isso aqui Amigo isso aqui é uma caixa d'água pra lavar a roupa Uma caixa d'água É gigante Tá Mão na massa Chega na casa da cliente É cramou que tá fazendo barulho Você abre Fazendo barulho Primeira coisa que você tem que vir aqui Quem vai fazendo isso A senhora tem que trocar retentor Enrolamento E aqui Esse tipo de barulho aqui É o tripé do sexto que quebrou Tripé do sexto que quebrou E é caro Cotação aqui Aqui em São Paulo Eu tô pegando uma faixa de Desse daqui Essa aqui é a WF 330 XAA É que por menos de 460 pau Esse tripé aqui Não encontra Encontrar Usado aí Esse negócio Mais original Não Aí mais rolamento Retentor Eu tenho que fazer tudo agora Rolamento Retentor Se não tiver mais algumas coisinhas lá dentro Sai caro É pra quem tem bala na angulha Tem uma máquina Essa e outra Deixando claro Essa máquina aqui Não é lava e seca não É só lavadora Só lavadora Só que lava tudo Essa daqui Tá Então vamos começar Já falei desse primeiro detalhe Aí Vamos pra prática Chega na casa do cliente Vê isso aqui Já fala Que é a eixo mancal Pesquisa o valor do tripé lá Pra passar o orçamento Tá Aí vem Pega uma vasilhazinha Vem o sistema das outras Vem aqui Solta a bandeirinha Desvazia tudo aqui Pra que que é isso Pra não fazer meleca Lá na casa do cliente É que sempre tem água aqui dentro As água que tá nas mangueiras No fundo do tanque Ela não escoa toda Tá saindo água Vou deixar aqui Eu não perdi tempo Aqui vai desmanchar Deixa aqui Não tô na casa da cliente não Tá Vou mostrar que eu saí no água Ó O agueiro escorrendo Todas elas fazem isso Aí na casa do cliente Já faz meleca Olha o toque de água Saiu aqui Os dois parafusinhos tem aqui Mesmo sistema da outra Já vou aproveitar que ela tá aqui aberta Tira esses dois parafusinhos Só quando tiver algum detalhe Que eu aviso Tem um detalhe Os dois parafusinhos Aí já vem o primeiro detalhe Aqui tem o encaixe E as outras não tem Porque eles encaixam aqui A pétala chá de fenda aqui Encaixa de um lado Encaixa do outro Essa cúpula sai A água não sai por aqui não Aí pronto Aqui já liberou Já aqui As partes de cima Quais a mesma coisa As partes de cima Dois parafusinhos Para a tampa Olha onde eu tô Olha o tamanho dela Porque ela é comprida assim É gigante Pega de meu tamanho Vai e puxa E desencaixa Tamanho da tampa Da bicha traseira Outra pequenininha Essa famosa gigante Da Samsung Aí vamos Já veio da mesma coisa Aperto Tirou Aí vem o primeiro detalhe As outras Tem dois parafusos Aqui para soltar A interface Essa não É na parte Entre esses parafusos Aqui Outro aqui Para liberar a interface Aqui Desencaixa o conector O conector dela É mais prato Porque não tem aquela Aquela garrinha nojenta Todo mundo acha ruim Aquela garrinha Aquela garrinha Até o mundo já não tem É só dois conectores Puxa As garrinhas aqui Ó Tem que empurrar Aí O detalhe é esse Empurra No lugar onde tem o parafusos Aqui não tem Aí é essa caixa Você empurra ela pra lá Na gaveta Tem um parafuso Aqui Aí empurra a gaveta pra lá Aí Fazer um parafuso Na Na Traversão Ó Empurra ela Desencaixou Ó Mas agora Vem com a interferência Desencaixa Né Essas Nossas garrinhas aqui Já é só apertar e puxar Não é como aquelas Das outras lá Tudo em grecia Ó Tamanho da painel Essa aqui é uma cacetada A painel desse Então soltou a frente Vem Quatro parafusinhos aqui Igual as outras Mas também tem detalhe aqui Vou na hora dos detalhes Eu mostro Aí vem lembrar a chave Bela chave Dá umas coisas mais práticas Outra mais difícil Se eu falei daquele vídeo lá Da Brashtem PWS24 Para que eu achava da porta Tem que mexer em tudo Aqui não Aí empurra pra dentro Tem que correr Esse parafuso Empurrei Tira Solta a borracha Aqui a bolinha Dá de mais não riscar O cliente vai Vai lhe abraçar Ela abraça a bolinha A bolinha dela é mais prática de tirar Empurra pra dentro Já soltou Aqui é o que eu falei Já tem acesso a chave Aqui no caso da Brashtem Você não tem acesso a chave Tá? Aqui já liberou Aí vem aqui agora Olha os quatro parafusinhos daqui Olha os quatro parafusinhos daqui Agora moral Detalhe Aqui tem uma trava Aqui Tem que apertar essa trava E puxar Esse é o primeiro detalhe Que as outras não tem Aperta Tá solado e encaixou Agora vem tudo Pronto Tá a frente liberada Entendeu? E olha que frente De pedra Por isso no cantinho Aqui que você Escorrega Olha as quebra Aí o trombolhão Olha o tanto de ferro Olha o tamanho da jamata Por isso que pesa Virada na jamata Começa a saltar as mangueiras Vai tudo grande Vem aqui no conector Aqui Essas coisas que não parecem a mexer Você não vai ter que delerar Não vai usar Seu problema aqui Agora é aqui O repel Primeiro chifrão Então Pelo 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 Vamos ver o que está aqui Para as mangueiras Bomba E aquele segredinho Outro segredo Os outros é aquela Aquele encaixe Essa vergonha aqui no amortecedor É chatinho, né? Não, tem que prender e puxar Esse aqui é parafuso Já se torna uma masprata Então Tudo duro Olha que essa A amorte é muito pesada Para agora É uma reforça Para as mangueiras A mangueira A mangueira Pela Pela Não é mole não, fazer o enrolamento dessas máquinas aqui, como que eu falei, é próprio. Antes não é que é, não vai ser aquele pino vai de prático. A puta de um parafusão firme, é aprovado, né? Já soltou. É mais prático. Super, é mais prático. Tá liberado. Tem uma conexão agora aqui em baixo. Já ficou mais maneiro. Desconeca aqui. Tudo simples. Deixa eu tomar uma olhada de calor. Tem umas garrinhas aqui. As garrinhas aqui é chave. Se caprichar, se capricha mesmo. Já despoi amarrar gato, fizeram uma olhada em pé rato. Tá liberada a parte da frente. A parte da frente tá liberada. As conectores liberam. Não. Émansão. Muito obrigado. Tá bom? Criado. Váá receber v Milan. Tá bom. T بعد mim, eles... Criado. A pareceu vó必보다 10 butéis. Vamos lá. Câmara de neve do pressostato. Aqui é aquela, os outros tem uma cama né, essa aqui é a cama dela, ela é do pressostato. Aqui está liberada a parte da frente, eu vou virar ela, essas coisas aqui não precisa tirar porque não vai mexer nisso aqui. Agora eu coloco isso aqui de volta, aqui dentro. Quer a parte da frente? Agora eu vou virar a tombar, bicho. Será que eu vou atirar um monte de ferro e continuar pesando? Gigaça, gigaça. Gigante e pesadona. Pato de trás. Detalhe, as outras boas né. Levanta e sai. E a parte de trás. Pô, cansa. Toma uma aguinha aqui. Toma uma aguinha. Vamos lá. Olha o coração da danada aqui. Também não precisa. Olha o coração da danada aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.